O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está chegando. Nos próximos dois domingos, dias 3 e 10 de novembro, estudantes em todo o país estarão colocando à prova os conhecimentos adquiridos durante os três anos do segundo grau. Os portões das escolas onde serão realizadas as provas abrem às 12 horas e serão fechados às 13. Às 13 e 30 começa o exame. No primeiro dia, o término acontece às 19 horas. Já no segundo, são 30 minutos a menos, encerrando às 18 e 30. O número de inscritos em 2024 teve um aumento de 10% em relação a 2023, chegando a 4.325.960 concorrentes. No Rio Grande do Norte, são 102.090 participantes. Dos inscritos aqui no Estado, 56.076 são estudantes que já concluíram o ensino médio. 28.448 são concluintes do ensino médio na rede pública. 66,8% dos inscritos no Rio Grande do Norte foram isentos, enquanto 33,14% efetuaram o pagamento. A maioria dos candidatos é composta por mulheres, representando 58,77%. No primeiro domingo, serão realizadas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. E redação. Cada prova terá 45 questões objetivas e de múltipla escolha. Sobre a redação, o formato escolhido é o de dissertação argumentativa. No segundo dia, são as provas de matemática, ciência e suas tecnologias. A Prefeitura de Natal divulgou que vai disponibilizar transporte público gratuito para estudantes que vão realizar a prova nos dois domingos. Para ter acesso ao benefício, o estudante deve apresentar a carteira de identificação estudantil ou o cartão de inscrição do Enem. Vale destacar que o benefício se aplica apenas para os ônibus coletivos e não para transporte alternativo. O resultado do Enem 2024 será divulgado entre janeiro e fevereiro de 2025. Os candidatos podem acessar suas notas por meio da página do participante. Rafael Santos para o Grupo Daio Natal.